No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquelas bolinhas brancas ou avermelhadas que aparecem no rostinho do bebê. Olá, eu sou a Renata e no vídeo de hoje foi uma sugestão de uma seguidora lá no nosso Instagram, do Vencem Manual, que me pediu para falar sobre essa alteração na pele dos bebês. Alguns bebês apresentam sim uma alteração na pele como pequenas espinhas, são chamadas de acne não natal. Ela acontece por um estímulo andrógeno, ou seja, pelos hormônios da mãe que ainda estão presentes no organismo do neném. A acne não natal aparece nas primeiras semanas de vida e desaparece naturalmente, até os 3 meses de idade mais ou menos. Não precisa de tratamento, exceto naquelas lesões que forem maiores ou que apresentarem sinais de infecção. Nesse caso, ou pediatra ou um dermatologista pediátrico pode prescrever um remedinho para ajudar na cicatrização. A acne não natal, ela não é tão comum. O que acomete a maioria dos bebês é uma outra alteração de pele chamada de miliária, que são bolinhas, mas que não se infeccionam. E antes de falar sobre a miliária, eu queria te pedir para assinar esse canal se você ainda não é inscrito, clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos, e assim você fica sempre por dentro de todos os assuntos que a gente trata aqui no canal. A miliária é a retenção de queratina e de material sebáceo dentro do folículo da pele. Ela também é benigna, ou seja, ela não precisa de tratamento. Ela vai desaparecer sozinha, não pode espremer, não pode cutucar, para não inflamar, nem para infeccionar. Elas são bem comuns na faixa etária dos recém-nascidos e desaparecem sozinha. Tirando essas duas grandes alterações de pele, não é comum um bebezinho ter acne, ter espinha e nem é criança. Isso é um sinal de alteração hormonal, se uma criança ou um bebê tiver espinha depois dos três meses, e é preciso sim que um dermatologista ou um pediatra acompanhe. Até antes da pré-adolescência, 8, 9 anos, se você notar que a criança apresenta acne, espinhas, alguma coisa a mais, é preciso sim procurar um pediatra. E agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários, seu bebê teve acne neonatal, teve miliária, como que você cuidava no dia a dia? Conta aqui para mim que eu quero saber, para a gente bater aquele papo. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus e até a próxima.